. Estamos aqui para mais um vídeo. Segui só pelo. Estamos aqui para mais um vídeo de aquisições. E as aquisições desta semana vamos a vir ir aos jogos. Só jogos de PlayStation 3. Não vou trazer PlayStation 2 nem PlayStation 1. Também faço coleção, nada disso. Só PlayStation 3. E os jogos que vamos falar hoje são... Eu recentemente comprei por apenas 5€ Assassin's Creed Black Flag. Ele está direitinho. A sério. Olha, vejam. Tipo, tudo direitinho, a sério. Só é alemã, mas eu não ligo muito a isso. Eu prefiro sempre inglês e português. Mas, opa, quando não há inglês e português a este preço, arranja-se em alemão. É tudo igual. E também quis mostrar, porque eu sou um grande fã de Assassin's Creed. Um dos meus jogos favoritos é Assassin's Creed 2. O 1, não. Tipo... Eu tive a oportunidade de jogar o 1 quando veio aquele com o Revelations, que vinha com o 1. E honestamente, também tinha o Revelations, também tinha tudo. Mas vou comprar-o novamente. Então tem aqui Assassin's Creed 2. Tem esta coisa linda. Costou-me 5€ na CX. Assassin's Creed Brotherhood. Mas esta caixa... Gostei, gostei do design, gostei de tudo. Por trás é a caixa normal do Brotherhood. Está tipo normal isso. Podem confirmar. Cinco estrelas. Falta-me. Então, o Assassin's Creed Revelations com o Assassin's Creed 1 sozinho. Eu não quero a primeira cópia do Assassin's Creed. É mesmo só para ter o Revelations. Porque eu gostei do Revelations. Amei. Foi Assassin's Creed 2 e Assassin's Creed Brotherhood. Amei. Adorei. O Revelations nem tanto. Depois ganhei Assassin's Creed 3. Que tive a cópia do Diálogo porque não gostei do jogo. Mas vou voltar até para a coleção. Tem agora o Black Flag. Sei que o Black Flag segue muitas mecânicas do Assassin's Creed 3. Que é o que eu menos gosto no Assassin's Creed 3. A história também não é grande coisa. Não é mais pronto. Vou fazer a coleção do Assassin's Creed todos para Playstation 3. E se calhar mais tarde quando tiver a Playstation 4. Vou comprar Assassin's Creed da Playstation 4. E o próximo jogo é esta maravilha. É Bioshock. Aliás o motivo que eu comprei o primeiro Bioshock. Foi porque me ofereceram o Bioshock 2. A pessoa que me ofereceu sabe quem foi. Muito obrigado novamente. E agora para não pedir começar a jogar o Bioshock 2. Quando sem jogar o Bioshock 1. Eu fui à CX. E encontrei este Bioshock 1. Direitinho. Impecável. A série 5 estrelas. Adorei através de tal que nomeou o Dorudo. Adorei a capa. São oportunidades que não se pode perder. 6 euros. Queria arranjar mais barato. Honestamente até nem sei. Porque este jogo é sempre mais valorizado que o Bioshock 2. Acho que é um bom negócio. Não vou dizer que não. Próximo jogo. God of War. Exagero. Ok. God of War. Comprei os collections God of War. Vou ser franco. Eu já joguei o God of War 1 e o God of War 2 na Playstation 2. Como é óbvio. Depois comprei a Playstation 3 e joguei o Ascension. O God of War 3. E os do PSP. Também joguei. Honestamente o único que me deixou assim com as perspectivas bem em baixo foi mesmo o God of War Ascension. Também na altura despachei-o. Na altura não queria. Quase encontrar ele baratinho. Vou ficar com ele. Mas God of War está aqui. Tem aqui outro. Eu tenho aqui o God of War 3. God of War 3 está aqui. Estão aqui todos os God of Wars que eu tenho. Os da Playstation 2 infelizmente foi burro. Já os vendi. Burro. 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 E God of War é isto que eu tenho. Tenho planos em ter os próximos God of Wars. Óbvio que vou querer jogar o God of War 4. Nem que seja 5 minutos na média Marte. Mas vai ter que ser. Vou ter que jogar. Próximo jogo. O próximo jogo é Yakuza 4. Eu não conheço este jogo. Por cima do que eu comprei. Não joguei nenhum dos Yakuza anteriores. O que eu quero te perguntar. Estive a estar em vídeos na internet. E pareceu-me bastante parecido com... Aquele em que o gajo sai e vai sucar em todo o mundo. Parece-me ser ficha. Não estou a colocar os propitivos muito altos sem ele. Mas parece-me ser ficha. E esta é o jogo de jogar sem W. E com o palácio de God of War 4. A coisa que eu estou a usar. Na Playstation 3. É muito parecida com o God of War. E é o Castlevania. O Castlevania normal. Castlevania. Traz o Heroes of Faith. O mais antigo jogo do Castlevania. O Heroes of Faith. Na HD. E traz-me do Castlevania 2. Eu vou esperar. Eu sei que... O Castlevania HD. Atei um código. Vou rezar aos Estados Unidos. Não espontântemente. Vou rezar aos Estados Unidos. Que este Castlevania. Heroes of Faith. E ainda na banda de God of War. Temos Rise of the Orgonauts. Rise of the Orgonauts. Se tu nunca ouviste falar neste jogo. É super normal. Porque este jogo. Só vendeu 10 mil cópias. Tipo. É o jogo. Menos vendido. De toda a Playstation 3. Não há jogo que vendeu menos que este. É Rise of Orgonauts. Ele custou-me 4 euros. E está impecável. Seligac. Completíssimo. Pá. Eu vi que ele estava direitinho. Tem que comprar. Mais uma vez na CX. Cinco estrelas. Vai ser um grande a jogo. Estou com muita expectativas. E... Não pessoal. Sei que não vai ser um grande a jogo. Vai ser muito parecido com um jogo que já falei aqui no canal. Que é o Beowulf. Só que um bocadinho melhor. Estive a ver vídeos. E não se compara. Beowulf é muito muito fraco. Enquanto Rise of the Orgonauts. Vai ser um jogo mais completo. Vai ser um jogo a jogar. E vai ficar na minha coleção. Sem nenhuma dúvida. Porque ele vai valorizar. Rise of the Orgonauts. Vai valorizar. Mas antes de passar para o último jogo. Sim. Tem mais um jogo desta primeira parte. Porque eu comprei muito a jogo. Eu comprei muito a jogo. E eu quero vos mostrar. Esses jogos que eu comprei. E os Mega Deals. Nenhum destes jogos custou mais de 5 euros. Nenhum destes jogos que vos mostrei. Custou mais de 5 euros. Mas antes de passar para o último jogo. Eu quero só vos informar. Não se esqueçam. Está neste momento a decorrer um giveaway. Um mega sorteio. Aqui no canal. E tu tens que participar. Porque lhes estou a oferecer uma coisa espetacular. Vê aqui no canal. O mega giveaway. Que está a ocorrer neste momento. E vamos ao último jogo. Que é. Bayonetta. Bayonetta vai ser o último jogo. Que eu vou apresentar nesta primeira parte. Primeiro. Foi novamente uma prenda. Fiquei muito feliz em receber. Porque eu já tinha passado Bayonetta. A série toda. Toda. A série. Não sei se vocês lembram da game. Eu lembro que passei o Bayonetta. Tipo. Em um dia. Ou em dois dias. E depois disse. Que tinha comprado o jogo para o meu irmão. E que ele não tinha custado muito. E dei ali a volta. E eles deixaram-me trocar o jogo. Troquei na autora pelo Dance Inferno. Que é o jogo mais a minha onda. Mais God of War. Eles foram bem pecáveis nisso. Pronto. No fundo. Joguei dois jogos por 10€. Foi quando custou não para Bayonetta. Mas esta aqui foi a oferta. Estou muito feliz de tê-lo na minha coleção. Era um jogo que já andava a procura. Andava a cheirar algo. Até na minha prateleira. Que está toda organizada. Cheia de buraco. Espero que tenhas gostado desta primeira parte. Não te esqueças do like aqui embaixo. Comenta. Partilha. E não te esqueças, está neste momento, como disse. A decorrer o Giveaway. Participa. E até ao próximo vídeo. Do CRÍTICO MAL... Disposto. Falta-me um ar. Ai que eu consegui respirar. Põe like. Já fizeste like? Já viste estes vídeos? Espero que já tenhas clicado. Clica. Clicaste?